Música 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 Hip 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 Está começando mais um diário de pelundute É Está começando mais um diário de querinha Esse meu amor E aí seus noia, beleza? E aí seus noia, beleza? E aí seus noia, não sei se não se estão bem Tá tudo ótimo, tá tudo bom Tá tudo ok Tá tudo nos trinques Como vocês estão? Música 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 Oi amor, que linda Música Eu vou fazer um diário Para cara, para de dizer tipo Ai meu Deus, ela mostrou uma blunda Parabéns, parabéns Pessoal Vamos por a mão nessa consciência Vamos pensar direito Caralho Ai amor, que linda né Olha que linda esse meu rostinho Sai da sim Sai da sim Sai da sim, entendeu, para Para né Parou, parou Beleza, parou de chorar, então tá Aquela garganta Que parece que você engoliu A lixa, parece que você engoliu O descascador de pepino O ralador de cenoura Meu Deus, meu Deus Vocês viram Que bonitinho Acho tal coisa dessa banda Acho que isso Acho que é Não vou deixar Não vou deixar Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus OSE papo gente que isso que é isso toda a borrada com a pele oleosa já tá calinhada daquele purê na cara muito 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 em vez de você está reclamando porque toda a vida de alguém de algum artista e podia estar tomando um sex on the beat na praia o tempo está perdendo filhão a gente vai vai viver vai eu vou mudar meu canal as pessoas estão gostando do meu canal aí eu vou deixar uma bosta eu vou deixar eu vou cagar tudo eu tô te seguindo me segue de volta não 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 caralho eu tô te seguindo me segue de volta